Música Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao canal OMS2 novamente Bom galera, eu tô aqui no mapa Florepa Fictício Tô aqui na garagem da Flores, né? A gente vai tá aí com... Trabalhando aí nela Show de bola, né? Um grande abraço aí Pro meu brother Moisés aí que trabalha na Flores também Show de bola, é isso aí Um grande abraço aí também pro pessoal aí de Caxias Que é onde essa empresa aí atua bastante No Rio de Janeiro, né? E é isso aí, a gente vai tá trabalhando aí no Caio Apache VIP 4 Esse aqui do meio Então, o Sonys aqui já tá pronto pra sair A gente vai tá saindo no horário aí de 2h30 aí Porque Parceiro aí, ele quebrou o carro, né? Então, a gente foi escalado aí pra ficar no lugar dele Então, bora lá Esse VIP 4 aqui é do PP Mods, tá? Rainha Freitas Show de bola Equipado aí com ar-condicionado No Chassi Off 1721 Blu-Tec 5 Ainda tem mais aqui Outra unidade E aqui tem os VIP 2 aqui deles também Só carrão aqui da Flores Uma das melhores empresas, né? Aqui tem o RJ Então, bora lá A gente tá saindo aqui da garagem da Biguassu E vamos tá fazendo a linha 507 aí, beleza? Olha, não era pra gente tá passando no Lava Jato, né? Já tava limpo, mas ok, né? Deixa eu logo ligar o app aí esfriando aqui A skin aí foi feita aí pela página skins cariocas Lá do Facebook Grande abraço aí, pessoal aí Ótimo trabalho aí, skin Show de bola O link tá na descrição, beleza? Do ônibus também E do mapa Então, tu confere aí embaixo Então, bora lá Antes de iniciar a viaja aí Tu já deixa aquele like Se inscreve no canal aí, beleza? Bora então colocar o nosso horário aqui Tá fraco de tráfego, né, cara? Acho que eu vou mudar um pouco esse tráfego Deixa eu colocar aqui Ah, tá bem pouquinho, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, então Pronto Agora o tráfego vai ficar mais intenso Assim que é bom, né? Isso aí, ó O carrão alongado Não é alongado, né? Mas é grande Acho que também não é pequeno As janelas já estão animadas Mas como ela tá ligada, né? Bora deixar fechado, né? Ficar geladinho É isso aí Um carro bonito desse, bicho Show Bom, vamos Então tá saindo aí Já liguei a câmera do dia 27, então Fiquei com a gente Uma boa viagem, hein? Fiquei bem confortadinho aí, tá? Acondicionado Não vou tão agitado assim Então, fique de boa aí Uma viagem, o trajeto aí demora cerca de meia hora Bora aqui no estilo da Flores, né? Não sei se é verdade, né? Mas o pessoal fala que geralmente os motoristas da empresa Flores, né? Eles trabalham no modo econômico Então, bora lá Um giro baixo, né? O pessoal fala Um giro baixo aqui Lindão, né? Os outros você já conhece, né? É confortável aí. Poltronas acolchoadas. Só com o freemoto ligado. Essa blusoa aqui, né? Foi... Feita aí, né? Pela maior parte, né? Eu acho. O grupo aí dos... Os brotherzão aí, né? Ajudei todo mundo ajudando, né? Então... Grande abraço aí pro Rainha Freights aí também. Que é o brother aí também. E todos os envolvidos aí, né? Se tivesse o Mega Plus, mano... Nesse padrão aqui, nessa configuração aqui, né? Um ar-condicionado, chassel FD-C21, porta... Duas portas... Frente e meio, né? Não vai entrar na minha frente não, tipo... Por favor. Pois é, se tivesse... O Mega Plus... O Mega Plus... O Mega Plus... trabalha antes ele ficava no VIP 2 né só que ele já foi desativado e no lugar ficou ai o Mega Plus da Neo Plus se tivesse mano eu ia fazer ia ser ia ser representativo demais ia ficar churro os cara vão dormindo de boa sem muito trampo trampo né só os cara que para do nada vai 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 tio, vamos embora Não, não tem ninguém nas paradas Não, não tem ninguém nas paradas Não, não tem ninguém nas paradas Não tem ninguém nas paradas Tchau, tchau. 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 E é isso, e estamos chegamos no ponto final galera, viagem bem tranquila né? a gente pode quase nível rodoviário né o passageiro dorme vou parar a chegada tabela completíssimo meio bem adiantado né sem muito passageiro também então é isso aí paramos aqui tirar a tabela aqui então é isso aí galera tamo junto tem um grande abraço aí pra vocês valeu aí tamo junto então é isso aí um viagem bem confortável aí né modo econômico só faltou suspensão lá né com ar condicionado bem geladinho tá tranquilo então é isso aí até o próximo vídeo aí valeu aí grande abraço e a página esquece cariocas tamo junto aí até o próximo vídeo falou